O homicídio de número 153 que foi registrado no bairro Belo Horizonte neste final de semana. Um homem, na verdade uma adolescente, um jovem, foi executado a tiros na rua João Damásio. As imagens são de Isaías Fernandes e a reportagem é de Alcivan Vilar. Noite de sábado, a equipe de reportagem do Ronda Policial está aqui na rua João Damásio, bairro Belo Horizonte. Aqui foi palco de um crime de homicídio. Um jovem, aparentemente adolescente, foi executado aqui com muitos disparos de arma de fogo. A equipe pericial já está aqui no local. O delegado de plantão, o doutor Luiz Antônio, também está acompanhando aqui o trabalho da equipe do ITEP. E nesse momento aí, a equipe pericial, fazendo o recolhimento de cápsulas de pistola, possivelmente .40, que ficaram espalhadas aqui em via pública. E o adolescente, segundo informações, teria saído de casa, dizendo que voltava logo. E quando chegou aqui nessa localidade, ele morava aqui mesmo na rua João Damásio, só que bem lá em cima. E quando chegou aqui nessa localidade, foi surpreendido pelos atiradores. Como sempre, chegamos no local, ninguém viu e ninguém sabe, né? Aqui prevalece a lei de silêncio, mas conseguimos colher a pequena informação, informação passada, que ele se encontrava aqui nessa esquina, quando chegaram duas pessoas e começaram a afetar os disparos. E ele caiu por volta de 30 metros, não é? O nome dele, ele se trata da pessoa de Rodrigo de Souza Bessa, tem 16 anos, é residente mesmo aqui da rua João Damásio. Gente, em relação ao veículo utilizado aí pelos criminosos, nada de informação? Nada de informação. Não foi passada nenhuma informação, até agora ninguém sabe a forma que eles saíram do local, né? É um jovem ainda, 17 anos de idade, completaria 18 agora em dezembro e houve uma execução, né? Usaram, pelo visto foram duas pessoas atirando, no mínimo duas pessoas, realmente tanto calibre 380 pistola, né? Como pistola .40. No mínimo oito disparos acertou o mesmo, mas várias cápsulas, projetos foram encontrados por aqui. E a gente vai fazer relatório e encaminhar para a Deona, a Delegacia de Homicídio, para que dê prosseguimento nas investigações. E ao instaurar o inquérito policial, espero que, antes de concluir, realmente identifique a autoria. E aí E aí E aí Obrigado.